Sônia Abreu, a primeira DJ mulher do Brasil, morreu aos 68 anos. Essa era uma fera nas picapes, hein? Também produtora musical, a DJ Sônia Abreu começou nessa profissão bem cedo, aos 13 anos, e seguiu toda a vida tocando por aí. Ela morreu por complicações de uma doença degenerativa. O corpo está sendo velado até daqui a pouquinho, às 2 da tarde, na Funeral Home, na Bela Vista, centro expandido de São Paulo. Obrigado.